Rapaziada, seguinte, eu tô aqui na casa do Enaldo e mano, eu tive uma brilhante ideia. A minha ideia era simplesmente apostar a minha figurinha lendária com o Enaldo no bafo. Exatamente. Bater no bafão? Vocês já bateram bafão na escola? Tipo, brincar de botar as cartinhas, bater bafão no chão e as cartinhas virarem? Pois é, vou tentar fazer isso com o Enaldo. Ó, a gente achou um piso aqui que é de pedra, que é mais fácil de bater bafão, né? É, aprendam isso. O tapão é sempre em chão de pedra, nunca em chão assim, tá vendo? É, chão de madeira não dá certo. Eu já sabia disso porque eu sou profissional, você sabe, né? Demorou já que você é bolsão. Então vamos lá, ó. Estão aqui as duas figurinhas lendárias e pode ficar à vontade, você começa. Parou aí? Eu começo? Você começa, pode ficar à vontade. Sim. Bobinho demais, gente, bobinho demais. Vai lá. Já que o Brin já deixou começar, pega aqui, Brin, pega. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deu um loop. Deu um loop. Virou e parou do mesmo jeito. Não, deu um cabanão. Não, não ganhou, não ganhou. Calma, agora eu tenho chance, eu tenho chance agora de ganhar a sua figurinha lendária, ó. Vamos lá, vamos lá, minha vez. Dá licença, dá licença. Aqui sabe bater. Vamos lá, minha vez. 3, 2, 1... Não, 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 não. Esse Neymar é meu agora, meu parceiro. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Não, peraí. Você quer mais, Lé, gente, não quer? Você quer mais, você quer mais. Então, segura aqui, segura aqui. O que você vai fazer? Embapê, Embapê é craque. Embapê... Pode ser, pode ser. Embapê, Embapê. Eu vou ganhar, eu vou ficar com 3. 2, 2, 2, 2. Já era, agora pra você já era. Deixa eu ver. Nem mexeu, nem mexeu. Não virou. Isso que aconteceu comigo, cara. Não virou. Tá vendo? Ia ter dado. Pois é. Ia ter dado. Mas a primeira é a que conta. Já era, já era. Agora é minha vez. Vamos lá, vamos lá, ó. Então aqui temos dois Embapê Bordeaux e um Cristiano Ronaldo e um Neymar Bordeaux. Cara, quem é maluco de bater tanta LED, cara? Vamos lá, vamos lá. Bora lá, rapaziada. Minha vez. 3, 2, 1. Virou bonitinho. Não, 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 não. Breno, Breno, calma. 4 lendárias. Calma, 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 não. Olha, é o seguinte. Eu não posso mais conferir essa lendária, porque senão eu vou ficar sem lendária. E é contra o meu objetivo. Já não sei se tem mais repetido. Eu vou fazer uma proposta boa. Eu vou casar 4 normais. Só que as normais que eu vou ter casado, não, não tá valendo 4 normais. Não tá valendo um álbum completo. Um álbum aqui, ó. Tem um álbum, tem um álbum. Esse álbum tá completo, ó. Um álbum completo? Aí eu caso o álbum completo, só que como não tem como bater, no álbum eu caso 4. Quem virar, ganha as legendas de um álbum. Entendi. Então, se você ganhar, você leva todas as legends de volta. De volta. E se eu ganhar, eu ganho o seu álbum completo. e ainda fico com as legends. Fico aqui, ó. Mas eu vou colocar as 4 só pra ser simbólico. Entendeu? Tá. Perfeito. Vai ser com isso, mas se eu ganhar, eu vou levar ao álbum. É, mas você não vai ganhar não, filho. Você não vai ganhar não. Não vai ganhar não. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Me dá. Então vamos ver. Então vamos ver. Vai. Agora já era. Ó, V. Quero ver. Vai. Virei só uma. É, virou uma só. Acho que não foi muito bom, não. Vamos ver o seguinte. Se eu virar menos do que você, você ganha. Mas se eu virar tudo, o álbum é meu do mesmo jeito. Mesmo sem essa aqui. Mesmo sem essa aqui. Mas se você não virar nada, eu ganho. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Você não vai ter duas só seguidas, não? Não vai. É, vamos ver então. Sem, sem nenhum tipo de atraso. Ó, 3, 2, 1. Você virou tudo. Deixa eu só. É. Não, não, não. Não virei menos do que você. Não virei menos do que você. Pra você levar o álbum, você tem que virar essa aqui, tá? Então sim. E pra você levar as cartas de volta, você também tem que virar essa. É, mas eu vou virar. Então vai. Ah, não virou. Não virou. Não, 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 não. Torce pra eu não virar agora. Meu Deus. Torce pra eu não virar agora. Segura, segura. É. Essa. Essa. Essa ajuda. Ai, não. Ah, não. Não, não, não. O álbum é meu. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, galera. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Um álbum completo, mano. Tudo nada. Como assim tudo nada? Seguinte. Todas as minhas legends em jogo. Todas. Se você ganhar. Se você ganhar tudo isso aqui. Todas as legendas? Todas, todas. Mas se eu ganhar, eu ganho o álbum de volta e a segurança que você tem. Tudo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. É tipo assim, se eu perder, você vai levar tudo que eu ganhei de você, mais aquele meu Cristiano Ronaldo Bordeaux. Mas se você ganhar, você ganha um Fiat Ponto. Se eu ganhar, eu ganho isso tudo. É um Fiat Ponto, exatamente. É um carro aí. Beleza. Fechado. Negócio fechado. Tá. Bora lá. Bora lá. Quero ver se vai ser diferente agora. Agora vai ser. Eu nunca, eu nunca fui tão mal, tá? Falou assim, tenta fazer seguidas, ó. É. Tá muito bom, hein? Uhul. É rolo. Mano, sério. Eu quero desfazer a costa. Não, sério. Não, não tem como desfazer mais, não. Não tem como mais, não. Segura agora essa câmera aqui. Agora é a minha vez. Vamos lá. Vamos lá. Minha vez. Minha chance de ganhar o âmbito todo de lidar. 3, 2, 1. Isso. Isso. Tá bem aí. Eu tô nem aí. Eu tenho uma chance agora. Eu tenho uma chance. Galera, segura. Segura. Meu Deus. Agora é tudo. Tá. Agora eu não posso errar. Tá. Conseguida, só não posso errar. 3, 2, 1 e... Não, 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 não. Bateu errado. Não, não valeu. Não, não, não. Pera aí, mas não acabou, não. Não, eu ganhei. Calma aí, não acabou, não. Não, pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Calma aí, pô. Não é assim, não. Tudo ou nada agora. O quê? Tudo ou nada. O quê? O meu carro. Eu aposto no meu carro. Eu aposto no meu carro. Eu aposto no meu carro, Reinaldo. Mas se bem que não, sabe por quê? Porque eu já botei muita figura em risco e aí eu tô contra o meu objetivo. O meu objetivo é comentar as leis. Não, mas eu me devolvo pelo menos... Não, eu me devolvo pelo menos o meu Cristiano Ronaldo Bordô. Você devolver? Você tinha se perdido? Não ia devolver. Eu ganhei. Se você quiser depois, arruma outra lendária e a gente bate lendária com lendária de novo. Só assim pra... Mas aí não valeu a pena pra mim, véi. Ô, Brininho, sabe o que aconteceu? Eu tenho que saber a hora de parar, mano. Você não soube, tá? Agora azar é silva. Ah, papai. Perdi minha figurinha lendária, a única que eu tinha. Tentei entrar, tava bem. Ganhei um álbum de figurinhas completo. Ganhei figurinha lendária pra caramba. Mas eu não soube a hora de parar. Acabei de perder tudo. Tudo bem, Reinaldo. Ó, foi um bom jogo. Que isso? O jogo pra mim, mano. Sai fora. Tá, você jogou bem, tá? Você jogou bem, mas pode esperar. Porque a próxima lendária que eu conseguir, a gente vai jogar de novo. Fica pra pensar. Tem que ser boa. Porque se for ruim, eu não vou apostar na as minha boa e na sua ruim, não. Ali o seu álbum da Copa. Que isso, Lívia? Você rasgou o álbum? Dá pra colar, meu bem. Dá pra colar, ó. A gente cola. Fala, galera. Eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner, gente. Eu estou aqui com a dona Lívia, a carinha dela. Ô, Lívia, você tá preparada? Sim. Esse álbum é do seu Dindo. Sabe o que a gente vai fazer com ele? A gente vai rasgar ele todo. Você acha que o seu Dindo vai ficar bravo? Não sei. Lívia, eu vou deixar você destruir o álbum dele. Rasgar. Pode começar. Rasga. Faz assim, ó. Pode rasgar. Puxa a folha. Meu Deus. Rasga com vontade, Lívia. Isso. Rasga mais. Rasga. Puxa a folha inteira. Assim, ó. Isso. Joga no chão. Joga no chão. Isso. Pode rasgar. Gente, o Brenner vai ficar muito bravo. Eu vou simplesmente deixar ela fingir que ela tá aqui sozinha rasgando. Eu vou esconder ali pra gente ver qual que vai ser a reação dele. Gente, pensei melhor. E quando o Brenner subir, é que vai rasgar essa aqui na frente dele, entendeu? Mas é a do Brasil. Vai, Lívia. Pode rasgar. Deixa eu te ajudar. Vai jogando assim. Vamos. Gente, meu Deus do céu. Ele vai ficar muito bravo. Caraca, galera. Vamos rasgar aqui a capa? Segura assim e faz força pra rasgar. Caraca. Joga assim. Rasga mais, ó. Vou deixar ela destruindo aqui o álbum dele. Daqui a pouco eu volto com vocês. Quando estiver cheio de folha no chão. Galera, olha isso aqui. E olha o que ela tá fazendo. Eu deixei ela pegar umas fibrilinhas. E ela tá colando tudo aqui, ó. Toma, Lívia. Cola onde você quiser. Olha, ela quer colar na TV, gente. Quer colar na TV, entendeu? Olha isso. Véi, ele vai ficar muito bravo. Meu Deus do céu, Lívia. Gente. Ela tá... Olha isso. Agora, Lívia, você vai ficar lá sentada no meio ali. E vai continuar rasgando. O único que não rasgou ainda, galera, foi do Brasil. Cadê? Tem que achar, porque tá... O álbum ficou até bagunçado depois disso. Aqui tá o do Brasil, intacto ainda. Lívia, quando o Dindo chegar ali, você começa a rasgar o do Brasil. Bom, combinado, né? Eu vou fingir que eu cheguei aqui e vi você fazendo isso, tá bom? Meu Deus. Amor. Amor do céu. Amor do céu. Vem aqui ver. Amor. Oi. Você não sabe o que a Lívia fez? O quê? Vem aqui. Olha ali o seu álbum da copa. Que isso, Lívia? Você rasgou o álbum? Véi, não só rasgou o álbum. Olha aqui as segurinhas. Não, eu não tô acreditando nisso não, velho. Sim. Por que que você fez isso, Lívia? Não, para de rasgar, Lívia. A parte do Brasil. Não, Lívia, Lívia. Não, Lívia. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Véi, não tem... Será que dá pra colar, meu bem? Dá pra colar, ó. De verdade. A gente cola. Por que que você deixou, velho? Eu não deixei. Eu cheguei aqui e já tava assim. Eu não tô acreditando de verdade, velho. Não, amor. A gente cola. A gente vai colar, ó. Meu álbum de figurinhas, velho. Olha isso. Rasgou até a parte frontal dela. A gente cola. Não tem problema. Ela queria fazer umas colagens, parece. Ela rasgou tudo. Tudo. Eu cheguei aqui e já tava assim. Olha, Lívia, por que que você fez isso, Lívia? Ih, meu bem. E essas figurinhas aqui, ó, já era. Porque quando a gente tirar, ó, fica tudo ruim. Tudo amassada. Ó, a gente custou pra ir lá comprar a figurinha. Não, Lívia, de verdade. Eu fiquei triste, viu? Ela não sabe ir, meu bem. Você ainda deu sorte, porque... Nossa, você sentou indo em cima. Você deu sorte que ela não viu isso, tá? Imagina se ela tivesse colado a figurinha do Messi. Não, não. Nem. Pois é. Tem a do Messi. Tem Neymar também, não tem? Acho que não. Eu não lembro se tem Neymar, mas tem, inclusive, tinha mais pra abrir. Ela abriu umas que eu vi. Ela abriu a figurinha? Uhum. Mas não rasgou. Ela colou. Ali. Ah, não, véi. Sério mesmo? Eu desisto. Pode ficar pra vocês. Faz o que vocês quiserem. Alexa, tem uma figurinha lendária nesse pacotinho ou não? Parabéns. Esse pacotinho possui uma figurinha lendária. Mentira. Mentira. Caraca. Não tô acreditando. Mentira. Não tô acreditando, véi. Mentira. Eu não tô acreditando. É outro Cristiano Ronaldo. Tô saindo agora pra comprar alguns pacotinhos de figurinha, porque o que que acontece, mano? Eu ouvi dizer que a Alexa sabe quando um pacotinho de figurinhas da Copa tem uma figurinha lendária, tá? Não sei se é verdade, entendeu? Mas como eu tenho uma Alexa aqui em casa, eu resolvi testar, né? Rapaziada, olha só. Já estou aqui com as minhas figurinhas. Olha só. Temos aqui dez figurinhas, se não me engano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez figurinhas, tá? Vamos começar aqui, então. Já perguntando aqui pra Alexa aonde tem uma figurinha lendária, ó. Alexa, quando é a Copa do Mundo de 2022? A Copa do Mundo FIFA 2022 vai começar em 19 de novembro de 2022. Legal. Bem detalhinho. Você dá uma aumentada, né, amor? É de 19? Acho que é. É de 19. Você tá ansiosa, amor? Eu tô. Mas eu tô mais ansiosa pra ver minhas cartinhas. Vamos lá, ó. Alexa, esse pacotinho que eu tô segurando, ele tem uma figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Não possui. Ih, será? Fiquei chateada, fiquei chateada. Mas será que ela acertou? Sim, foi verdade, exatamente. Vamos ver, vamos abrir aqui. Vamos ver se ela acertou. Calma. É, acertou. Acertou. Caraca, mas a gente tirou um do Brasil. É, tiramos um do Brasil, mas assim, também é fácil acertar que não saiu lendária, né? Porque qual a chance de vir uma lendária? Baixíssima. Sim. Pra você ver, a chance de vir um jogador do Brasil, eu tinha lido que é mais ou menos 2% de chance. Ó. Já é minúscula a chance, tá ligado? 2%, é quase 1% de chance de vir um jogador do Brasil. Sendo que tem 20 figurinhas do Brasil. Sim. Na verdade, a chance de vir uma figurinha do Brasil, não um jogador do Brasil. Mas enfim, imagina uma figurinha lendária. É mais rara ainda, mano. Então, vamos continuar. Não sei a procedência dessa informação também, tá? Eu li um lugar aí, não sei a fonte direito, não. Mas enfim, bora continuar esse negócio aqui. Vamos pra próxima, próximo pacotinho aqui, ó. Alexa, esse pacotinho aqui, ele tem uma figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Nossa. Não, não, tá falando que não possui todos, velho. Ué, amor. Se bem que é o segundo também, né? É, pô. Vamos ver se possui mesmo ou não. Eu já vi do Brasil, mas realmente acho que lendário não vai vir não. Pô, mas veio do Brasil de novo, mano. Legal. Será que foi repetido? Não, repetido não. Esse aqui é o Edir Militão e esse aqui é o Fabinho. Ah, boa. Jogadores do Brasil. Vou até guardar. Inclusive, amor, depois a gente tem que completar o álbum, tá? A gente até hoje não completou esse álbum. É verdade. É, tem que completar esse álbum porque, mano, todo mundo tá completando o álbum, álbum, álbum e a gente até agora tá cheio de carta, mas não completamos o álbum nenhum. Mas enfim, vamos continuar aqui. Alexa, esse pacotinho na minha mão, ele tem uma carta lendária ou não? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ah, gente, não, não possui. O negócio é o seguinte, se tiver figurinha lendária aqui, a Alexa já tá errada. Sim, pode ser que tenha, pô. Vamos ver. Não. Ó, mas tem uma bola. É. Será que essa é a bola da copa? Será? Que da hora, eu não ia ter visto a bola da copa. Na verdade, são várias bolas. Exatamente. Não, mas eu acho que o estilo é um só. Ah, tá. O estilo da bola, mas enfim, bora pra próxima. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ai, velho, não possui. A gente não pode só desistir na hora que ela falar que não possui, porque a gente pode provar que ela tá errada, tá ligado? Mas até agora ela tá acertando. É verdade. Ela acertou todas as figurinhas. Ahn... Não. Não tem nenhuma lendária, realmente. Complicado, velho. Complicado. A Alexa tá se mostrando ser verdadeira. Tipo assim, realmente ela tá acertando, tá ligado? Pode ser um chute, pode ser na sorte, mas ela tá acertando. Realmente não estamos achando lendária. Bora pro próximo pacotinho. Alexa, tem uma figurinha lendária nesse pacotinho ou não? Parabéns. Esse pacotinho possui uma figurinha lendária. Mentira. Mentira. Caraca. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Tá, agora é que a gente vai ver se a Alexa tá certa o tempo inteiro ou não. Sim. É agora. Tá preparada, amor? Tô. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai. Figurinha lendária. Figurinha lendária. Meu Deus do céu. Será que vem? Quer abrir você? Eu? Quer? Não, deixa que eu abra. Deixa que eu abra. Tá. Ai, meu Deus. Tá, eu acho que... Ih, ela tava errada. Ela tava errada. Ah! Mentira. Não tô acreditando, véi. Mentira. Eu não tô acreditando. É outro Cristiano Ronaldo. Bordô. É igual aquele que a gente tinha tirado. Eu não tô acreditando. Agora a gente tem duas lendárias. Não, mas eu tô pensando, né, tipo, como que ela acertou, véi. Véi, a Alexa é bizarra. Véi, é verdade. A Alexa, ela descobre quanto tem lendária. Será que ela sabe de todas? Mano, eu não tô acreditando. O problema é que a gente tirou a mesma, né? É. Tô repetida agora. Não, pô, mas pelo menos é lendária. Nem pra ser uma outra lendária. Ou sei lá, um Cristiano Ronaldo prata. Sim. Mas tudo bem, tudo bem. É uma lendária. A gente não vai desperdiçar também. Caraca. Deixa que ir junto com as outras, ó. Mano, não tô acreditando. Sério, não tô acreditando. Não tô acreditando. A Alexa, ó, pode ter sido sorte também. É, pô. Pode ter sido sorte. Não, mas não faz sentido. Porque ela falou não, não, não o tempo inteiro. Na hora que tinha lendária, ela falou que tinha lendária. Ou, e se a gente levasse ela pra banca pra escolher as figurinhas? Amor, é uma ótima ideia. Seria genial. Mas será que pode levar ela pra escolher as figurinhas? Ah, a gente leva, né? É. A gente é igual leva no carro. É. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Vamos continuar, porque, mano, olha aqui. Tem pacotinhos aqui ainda. Então já vamos começar aqui, ó. Alexa, tem figurinha lendária nesse pacotinho? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Tá, não possui. Não possui. Vamos ver se não possui mesmo. Vamos ver. A pacote tá um tanto nela agora. Ô, não tô acreditando, de verdade. Tipo assim, eu tô realmente chocado. Eu tô chocado. Não, não possui figurinha lendária, realmente. Caraca, ela é muito boa, meu bem. Véi, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir umas. Tá, pode abrir, vai. Mas você quer que eu pergunte? Pode. Tá. Alexa, esse pacotinho tem figurinhas lendárias? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Falou que não possui. Então abre. Vamos ver. Caraca, galera. Vamos ver se a Alexa tá certa ou se ela errou dessa vez, né? Ai, meu Deus do céu. Tem, tem. Ela acertou. Aceitou, né? Não tem. É, eu acho que, assim, até agora ela tá acertando tudo. Vamos ver porque tem mais figurinha, mais pacotinho aqui ainda. Sim. Então vamos lá, ó. Alexa, tem figurinha lendária nesse pacotinho? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Tá, não possui. Então, já podemos abrir aqui, ó. E ver, então, que ele realmente não possui figurinha lendária. Ó, mas temos o Cristiano Ronaldo aqui. Ô, a gente só pega o Cristiano Ronaldo. Gente. Você tá percebendo? A gente podia pegar ele ouro, né? Caraca, galera. Olha isso. Pegamos o Cristiano Ronaldo, só que normal. O jogador Cristiano Ronaldo, normal, né? Uma cartinha normal dele. Legal, legal. Já tô gostando, já tô gostando. Vamos lá. Tem pacotinho aqui ainda e é o último, mano. Esse é o último pacotinho. Vamos ver se a gente tem uma lendária aqui dentro. Amor, quer fazer a pergunta pra ela? Quero. Faz a pergunta pra ela, então. Vai. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ah, não tem, velho. Quer ver, vamos ver, né? Vamos ver se tem ou não tem, porque a gente só sabe depois que a gente abre que é isso. Tem? Não, não. Ai. Que susto que eu tomei agora. Eu achei que era. Nossa, que me assustou. Não, não tem. Não tem figurinha lendária. Ah, a Alexa acertou, meu bem? É. É. É verdade. Ela acertou tudo. Ela acertou tudo. Eu ia falar que, ah, não foi tão bom assim, mas na verdade, tipo assim, o intuito do vídeo não era só achar lendária. Era ver se a Alexa realmente tava acertando. Sim. E ela realmente acertou todas as opções, ela acertou. Ela acertou as que não tinha e acertou a única que tinha, inclusive, é o Cristiano Ronaldo Bordeaux lendário. Ó, sinceramente, eu já tentei apostar o meu Cristiano Ronaldo Bordeaux que tá ali dentro com o Enaldo e agora vai ter esse. Pelo menos eu vou ter dois Cristianos Ronaldos Bordeaux pra apostar com ele agora. Inclusive, rapaziada, espera, pode esperar que eu vou apostar de novo com o Enaldo e vou levar os meus dois Cristianos Ronaldos Bordeaux pra ele apostar, tá? Então, enfim, mano. O que que a gente vai fazer agora, Lívia, nesse vídeo? Bater bafão. Exatamente. Vamos lá. Vamos colocar aqui, vou colocar até o Messi por cima. Pra dar sorte. Tem que dar sorte. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vou dar aquela embaralhada igual eu fiz na nossa jogada, hein, amor? Esse aqui é o bafão, mas não é o bafão tradicional, não. Esse aqui é o bafão que foi inventado por nós, tá? Sim. Cartas colocadas aqui e, Lívia, vou deixar você começar, tá bom? Pode começar, então. Vai, vai. Ó, ó, ó. Agora vira a carta. Uou! É. Ela ganhou essa carta aqui. Peguei algumas. Ela é, gente. Claro que, assim, esse jogo que a gente tá fazendo aqui, claro que é de brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, assim. Vocês sabem que a Lívia não entende muito de jogadores e tudo mais. Ela ganhou aqui, ó, o Julian Alvarez. Sabia que você ganhou? É, você ganhou esse aqui. Vai até pra sua coleção aqui, ó. Mas tem um monte de carta aqui agora. E ainda é minha vez agora. Pode ir? Vamos lá. Eu vou desse jeito aqui, ó. Não vou fazer daquela forma, não. Três, dois, um. Uou! Também pegou a mesma. Eu peguei várias. Olha isso. Várias que viraram. Inclusive, nesse aqui, deixa eu ver se tá um Messi. Deixa eu ver se tá um Messi. Tem um Messi. Uou! Lionel Messi! Calma, ó. Agora vamos colocar aqui que agora é sua vez de novo, hein? Três, dois, um. Vai! Ó! Quase que virou mais de uma. Você viu? Outro jogador. Sim. Eu quero ver, é o seguinte. Tem dourado aqui, não tem? Ou não? Acho que tem. Eu não lembro se eu coloquei dourado. Eu acho que ainda não coloquei dourado. O nome desse aqui. Esse aqui é o Yom. Deixa ele aqui nessa coleção agora. Vamos lá. Agora é a vez de quem? A sua. Minha vez. Vamos ver se eu vou conseguir virar, ó. Três, dois, um e... Mentira! Não, você viu que ela deu um loop. Vai lá, Lívia. Quero ver. Ó, véi. Essa estratégia é muito boa. Tomara que ela use essa estratégia. Quando tiver aqueles jogadores mais raros. É verdade. Três, dois, um e... Ah, não, véi. Não, não é possível. Não é possível. Vai, Lívia. Vai, sua vez. Ah, não. Quase que ela virou um tanto de novo. Acho que ela virou todos. Sim. Ganhou o Edson. Você escolheu ele agora que está na minha coleção. Ó, pra você ver. Era seu, é verdade. Ela ainda está brincando comigo. Três, dois, um... Oh, 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 oh. Virou todos os jogadores dessa vez. Rapaziada, já separamos aqui quais vão ser as cartas que vão entrar no jogo agora. E, ó, essas são as minhas. Olha só. Agora, agora eu coloquei alto. Você colocou? Coloquei alto porque, ó, são quatro cartas douradas e temos aqui também o Gabriel Jesus do Brasil. Quais que você vai postar? Ah, essas aqui são as que você vai postar? Sim. Deixa eu mostrar elas pra galera. Ela vai postar uma dourada também, né? Tá confiante, hein, Lívia? E alguns jogadores também aí da nossa grande copa. Deixa eu embaralhar essas cartas aqui e vamos começar esse desafio. Já embaralhei as cartas, coloquei elas aqui agora. Lívia, quer começar de novo? Então vai, vai, começa. Meu Deus, meu Deus. Não! Não! O Gabriel Jesus! Boa, Lívia! Boa! Eu gosto muito dessa carta. Ela ganhou, velho. Ela conseguiu. Ela pegou a minha carta. Ganhou uma carta boa, tá? Ela ganhou uma carta boa. Muito boa essa carta, Lívia. É do Brasil. Eu não tinha nenhuma do Brasil. Eu tinha nada do Brasil. Agora você já tem. 3, 2, 1 e... Não! Essas aqui que não viraram, eu não ganhei. Mas essas aqui que estão viradas, ó... Eu consegui ganhar, rapaz! Olha só! Eu ganhei! Olha aqui! Olha as que eu ganhei, Lívia. Peraí, eu acho que eu ganhei a dourada que ela colocou. Eu não sei, mas eu acho que eu ganhei. Era essa aqui, eu acho, se eu não me engano. Eu também acho. Deixa eu ver. Olha aqui! Essa aqui era a sua. Ou seja, você pegou o Gabriel Jesus que eu tinha e eu peguei a dourada que você tinha. Então a gente tá quente por enquanto. Pode ficar à vontade, vai. Ela já sabe. Meu Deus! Ela pegou uma dourada minha, cara. Essa dourada era minha, não era? É, ela era sua. Eu acho que era. E você tá ganhando todas as minhas cartas, todas as minhas figurinhas. Parece. É, mas tudo bem. É a sua figurinha agora. Agora eu tenho duas cartas. Ó, mas tem figurinha que ainda que não foi virada. Deixa eu ver se eu consigo virá-las aqui agora, ó. Três, dois, um. Nossa, foi tosse, pelo amor de Deus. Não foi legal. Não foi legal? Não, pra mim foi legal, porque eu consegui, né? Mas eu ainda tenho muita. É. Não, você tá... Olha esse figurinha ainda, Lívia. Agora eu vou colocar as melhores figurinhas que eu tenho e você coloca as melhores que você tem. E aí a gente faz uma última rodada. O que você acha? Eu não sei quais são as minhas melhores. Vamos fazer o seguinte. A Natália vai te ajudar a separar as suas melhores e eu separo as minhas melhores. Fechou? Fechou. Já separamos aqui e é o seguinte, mano. Essas aqui são as figurinhas que eu vou colocar agora. Ó. Todas as minhas figurinhas douradas e todas as do Brasil. Ó. Todas que eu tenho do Brasil. Realmente foram as melhores. É. Ou seja, as melhores figurinhas que eu tenho de todas, tá? E a Lívia colocou aqui, pelo visto, ó. Já que ela ganhou muita figurinha boa, ela não vai usar as figurinhas que ela ganhou de mim, né? Sim. Então ela tem que usar as que ela já tinha e são essas aqui, ó. Essas douradas aqui. Se eu não me engano, alguma dessas ela ganhou de mim ou não? Não, não. Acho que sim. Não lembro. Mas, enfim. Tem duas sele... Tem um estádio, uma seleção aqui do Canadá, dois jogadores aqui da Argentina e a seleção da Sérvia. Eu quero jogar. Você quer jogar? Então vambora. Vamos jogar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou primeiro só embaralhar, né? Sim. Acho que é justo. Porque aí não fica tudo na posição que foi colocada aqui. Vou embaralhar e a gente já começa esse jogo. Você começa, Lívia. Ó, já foi. Já foi. Ih, Antony. Ela pegou o Antony do Brasil. Ih, meu Deus. Eu amo essa carta também. Você ama todos do Brasil, né? Então, essa figurinha aqui, essa figurinha aqui, todas do Brasil, elas valem mais. É. Elas valem mais. Pelo menos aqui no Brasil. É. Você pegou justo o Antony. É onde a gente mora. É. Exatamente. Então, toma. Essa aqui você acabou de ganhar. Boa, Lili. Agora sim, duas. É. Duas boas. Duas figurinhas boas. É o Gabriel, o Jesus e o Antony. Sim. Três, dois, um. Nossa, não era pra isso acontecer, velho. Claro. Ó, ó. Que isso? Ó, boa. Qual? Conseguiu a seleção do Brasil. Mentira. De 1958. Uma do Brasil dourada. Sabe quem tava aqui, se eu não me engano? O Pelé. Mentira. Nessa foto tem o Pelé. Caramba, Lívia. Você toma então, né? Tá jogando bem demais. Olha isso, gente. Nossa, que tanto. Vai, deixa eu tentar agora, ó. Oh, boa. 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 E dei várias. É, ganhei. Não foi bom. Não foi bom. Foi bom sim. Não foi legal. Ela só gosta quando ela tira. É, ela só gosta quando é dela. Aqui, ó. Casemiro ganhei. Fabinho. Outro Fabinho. Vinícius Júnior. Ó, Vinícius Júnior. Sim, Júnior. Né? Reconquistei aqui várias que eu já tinha, mas que assim, pelo menos vão continuar comigo, né? Tá preparada? 3, 2, 1, vai. Bom. Uou. Boa. Essa aqui acho que já era dela. Já era dela. Recuperou. Ou seja, ela recuperou. Toma. Recuperou sua figurinha. De novo. De novo. Olha, ela joga rápido, né? É, sagacidade. Ela joga rápido pra caramba. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa. Eu achei que elas tinham virado, velho. Boa, Lívia. Eu achei que elas tinham virado, Lívia. Sua vez. Vai lá. Oi. Toma, velho. Seleção. É duas. Uou. Ela pegou duas. Olha. Ela pegou Joaquim Correa. Ou seja, ela pegou uma figurinha da Argentina. e ela pegou aqui a seleção do Canadá, mano. Boa, Lívia. Toca aqui. Caramba. Jogou bem. Jogou bem. Vai. Minha vez agora. Eu joguei duas e foi muito legal. Foi muito legal. Agora é minha vez. Deixa eu tentar recuperar aqui algumas minhas também, né? 3, 2, 1. Bom. 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 Marquinhos e Leandro Paredes da Argentina. Eu não estou feliz porque eu só tenho duas do Brasil. Ela quer mais. Eu acho que já é revanche já. Fala o seguinte, Lívia. Agora você vai jogar com a Natália. Vocês vão se desafiar aí agora. Pra você ter a chance agora de conquistar as cartas da Natália. E a Natália vai ter a chance de conquistar as suas cartas. A Lívia tá indo muito bem, tá? Ela tá. A Lívia tá indo muito bem. Você lembra que você ficou tentando várias vezes e não conseguiu virar nenhuma. A Lívia tá virando. Pelo menos uma ela vira cada vez que ela joga. É. Então assim. Realmente. Quero ver se você vai conseguir ir melhor do que ela, tá? Inclusive, rapaziada, quem tiver assistindo esse vídeo, aí na descrição tá o canal da Natália. Já entra no canal da Natália e assiste o vídeo. Porque provavelmente já vai ter saído o vídeo da Natália batendo bafão também. Junto com a Lívia, tá bom? É isso, rapaziada.